Cortes da live. Não teve introdução. Hihihi Alexandre Maria Aaaaaaaaaaaaaa Vamo lá. Bem-vindo. Bem-vindo. Vamo ver logo isso daqui. No plural. Tudo bom? Tudo ótimo? Olha, André, tamo junto aí. Bom trabalho. Oi. Por alguma razão, na hora de gravar a introdução do vídeo, eu esqueci de falar que a gente tava jogando com a tia Sara da TV e PED, então... Ahn. Desculpa. E a gente vai jogar Rabo... Hotel. Eu não sei se é Rabu ou Rabo... A ideia foi dele! Vamo-vamo-vamo-brincar com o Rabo. Como assim você é humano? Precisamos confirmar que você não é um robô. Por favor, compreta a verificação. E aí tem que clicar num botão escrito Não sou um robô. Uau. Assim, se eu fosse um robô, com certeza não poderia apertar nesse botão aqui. Eu também nunca entendi esse negócio, cara. Esse negócio é inútil, mas enfim... Eu acho que eu vou ter que fazer uma conta nova. Ah, não. Vai, eu acho que vai ter que ser. O nome do jogo é Rabo. Ai, cacete! Meu Deus. Desculpa, eu não tô bem. Mantenha-me atualizado sobre tudo que está acontecendo no Rabo Hotel. Nossa! Como eu quero! Caralho! Não, não! Não sou um robô de novo. Memorizar não. Nunca, por favor, não. Ai, minha caralha! Feito! Crie seu avatar! Dá pra me deixar criar o meu avatar? Tá. Nossa, tá. Ok. Olha só. Olha o nome que veio o meu avatar. Esquia Chico. Metade do meu nome esquiavão com Chico depois. Ficou muito bom, cara. Muito obrigado, Rabo. 10 de 10. Loirinha transante. Não precisa. Não pode? Tá bom, então. Morena. Foda-se. Linkin Park é vida. 2006. Ai, meu Deus do céu! Não dá Linkin Park. Alguém já tá usando esse nome? What the fuck? Caraca, mano. Já existe? Sim, Linkin Park. Eu vou ser uma menina com cabelo... Nossa, que bosta. A quantidade de cabelos é maravilhosa. Muito estilo diferente. Eu vou ter a cara de mais ou menos asiática. Mais ou menos. Pra me deixar a pele mais amarelada, assim. Pra gente ter o vídeo banido. Ai, meu Deus. Cara, esse sistema de criação é top. Demais. Top! Você não tem direito nem de colocar roupa preta. Você não tem direito que você gosta. Se você não pagar. Ah, eu quero pagar. Vamos pagar. Vamos gastar todo o nosso dinheiro nisso. Caralho, escolha. Os primeiros quartos já são, tipo, melhores que qualquer quarto que eu vou ter na minha vida. Pera, que apareceu pra pagar na Voluscelo Hulk aqui! Tá apaixonado, cara? Posso carregar de novo. Sim! Carregando mensagem divertida. Tá apaixonado, cara? Tem um cara aqui. O Frank. Sai da minha casa, cara! O cara tá falando comigo. Eu não estou dormindo. Sim, você deita na cama e você não fecha os olhos. Nossa, cara. Why? Sempre atento. Esse é o seu inventário. Você pode deslocar itens no seu quarto arrastando do inventário até o... Cala a boca. Eu não quero saber como jogar. Eu realmente não quero. Cala a boca! O cara... O cara tá... O cara tá... Bora acenando e tá muito escroto. Eu não sei onde é que eu tô. Eu realmente não... Eu não sei... Eu realmente não sei o que que tá acontecendo. Eu tô muito perdido. Portugal. Vamos entrar no quarto de Portugal. Portugal! Ok, já entrei. Tu sabe. Ué? Tô numa rampinha. Ai, caralho! Tá um barulho do caralho aqui. Sim, é... É a gente entrou. Eu vou ter que mutar o Chrome. Eu vou ter que mutar. Eu mutei o Chrome. Eu mutei o Chrome. No... Efeito sonoro. Muito foda. Eu... Eu... Eu sou endemoniada. Ah, tá. Oi. Linkin Park 2006, obviamente. Oi! Deixa eu por isso da Cosma... 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 Uau! Ae, fui. Finalmente. Eu fui quicada no quarto? Porra, que lixo. Mas foi quicada no quarto por quê? Que lixo, mano. Tem que escolher muito bem o nosso... Eu não tô... Eu não tô sentindo. Mister zoeira. Mister zoeira. Tá apaixonado, cara? Music Lucas 698. Para de andar de skate, cara. Volta aqui. Ele tá... Ele tá filha da puta comigo. Ele tá escapando de mim nesse skate. Não gostei dele. Ele não tá dando valor... Meu valor como mulher. Alguém pode me ensinar como joga? Comecei agora. Óbvio. Vamos ensinar pra ele. Seguinte, a moral é encontrar seu parceiro sexual. Eu só consigo rir. Vamos começar pelo básico. Ah, não. Onde você tá indo, Alexandre? Tô te ensinando. Pra boba. Eu não posso falar caralho. É, você não pode falar palavrão. Caralho. Mas eu acho que deveríamos ir pro meu par. Do nada. Alexandre quer ser seu amigo. Meu Deus. Ah, não. Vocês querem ser meus amigos. Vocês querem paçoca do negrão. Ah, que delícia. Ah. Eu aceitei, mas não. Clica em relacionamento e clica no coração. Agora, como somos amigos, você pode entrar no meu quarto. E, por sua vez, no meu corpo. Tá apaixonado, cara? Mona! Melhor tutorial! Eu posso te contar uma piada? Nossa, mano. Estradaço. Por que a pequena Suzy caiu do balanço? Não sei. Porque alguém cortou os braços dela. Toque, toque? Quem é? NÃO É SUZY! Meu Deus. Pode ser banido do rabo aí do YouTube. Essa é, geralmente, a hora que você faz uma piada repetida. Qual é, mano? Eu não tenho nenhuma. Eu tô focado. Você sempre tem! Eu tô chocado. E aí, delícia? Nossa. Oi. Quero falar comigo? Quero tecer? Eu jogava Transformice quando tinha, eu acho, uns 10 anos de idade. Aí o pessoal falava comigo, você quer tecer? Que que é tecer? Eu não sei nem que era tecer. Como você não sabia que era tecer? Eu não sabia que era tecer. Que que era tecer? E que que aconteceu? Aí eu... Eu não sei. A minha ignorância provavelmente me livrou de um ataque pedófilo. Tá, mas o que que é tecer? Que que significa isso? Dá pra dançar? Isso é a dança? Isso é a dança? Isso é a dança? É, sim. Uau. Caralho, dá pra andar dançando. Que parte de eu não sou um robô, o meu personagem não entendeu. Por que que ele tá andando todo duro? Oi pessoal, eu sou um ser humano comum. Como todos vocês. Vamos falar com o Danilo Matador 12. Oi Danilo. Eu sentei. Tudo bom Danilo? Eu vou aí, eu vou aí, eu vou aí, eu vou aí. Ele vai lá. Para. Vou deixar ele desconfortável. Desconfortável? Estou eu perto de um matador de pepecas. Tá apaixonado? O cara tá escrevendo Game of Thrones ali, tipo Game of Thrones. O Danilo Matador me respondeu. Meu Deus Danilo. Volta. Vem. Vamos. E aí Danzinho, cê curte um Link em Parque? Ai meu Deus. Lá vai ela de novo. Porraaaa. Não porra, porra, não. Nossa, eu vou espirrar, meu Deus. Eduardo, cê curte um Evanescente? Tem um Karazika aqui. Tem um Karazika aqui. Cadê o Karazika? Caralho velho. Zé Curubo. Vamos falar com ele. Respeitar, eu vou mandar meu respeito. Vou mandar todo meu respeito pra ele. Meu, meu navegador travou. Foi muito respeito. Plugin não responde. Puta que foi eu. Não sei, meu sovaco tá aparecendo aqui na imagem que ficou pra mim. Tá tipo bugado também. Minha roupa não tá encaixando no meu sovaco. Caralho. Meu navegador fechou. Caralho. Da hora. Você é humano sim, porra. Ah, caralho. Selecione todas as imagens com árvores. Selva do amor. Selva romântica. Vou entrar na selva do amor, desculpa. Ah, não. Eu não sei o que é que tu quer, mas eu quero amor. Ah, não. Conte-nos o que você faria para encontrar aquela pessoa especial. Ok, vamos ver, né? Me diz aí, me diz aí o que eu faria. Ficaria na ponte... Não, eu não fui pra... Ah, tô... Eu tô na ponte? Tu tá ensinuando que eu sou a tua pessoa especial. Não. Porque tu falou que eu ficaria na ponte. Eu tava na ponte. Só tinha eu na ponte. Eu beijaria... Beijaria... Ela na boca. Com... Meus... Lúbios. Pronto. Nossa, eu vou plantar discórdia! Rael! Eu achei! Que filho! Ela vai entre nós! Sério, Rael. Que vacilão. Caraca, ela fala gritando, mané. Puta merda. Merda! Merda pode, tá ligado? Boba merda! E aí você vem pro nosso lugar especial. Pro nosso banco especial falar com outra. Mesmo praço, mesmo banco. Aposto que também tá ouvindo Hybrid Theory do Linkin Park com ela. Traidor de merda! Tem um cara... Tem um cara aqui do lado. Oi, gata! Por que que ninguém chega em mim? É só porque eu não tenho esse turbante aí que você tem na cabeça? Sai daqui! Vem aqui, Iago. Eu tenho amor pra te dar. Caralho, ele veio aqui mesmo. Nossa! Eu rejeito! E ele vai na minha irmã! Caraca, ela tá gritando, mané. Oi, gata! Por que que ninguém curte o Linkin Park aqui? Tá difícil assim, achar alguém que curte o Linkin Park? O Link... Você gosta do Sonic? The Hedgehog! Jogo. Jogo. E gosto. Jogo e gosto. Ai, eu bati a minha mão! Eu ouvi o som da mão. Você... Ele foi embora! Ele foi embora! Ele... Oi, gata! O Alexandre! 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 Alexandre? Alexandre? Alexandre, volta aqui. Alexandre, para de correr de mim. Alexandre? Você já pensou... A distância? Eu já namoro. Alexandre, quero ser o seu amigo! Tô apaixonado. Poxa, Alexandre. Maninha. Foda, hein? Tchau, então. Achei que era legal. Achei que era especial. Achei que beijava bem. Mas era ilusão. Seanko... Foda, Foda, seanko... Ca 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 Ca! PO... Olha o Erick foi respeitado. Olha o Erick foi respeitado. Olha o Erick foi respeitado. O Erick... Ele é muito feio, mas por que que ele foi respeitado? Não sei... Lindinho, vamo passear na minha nave Só pra tudo ficar assim Peniana Deu um respeito? Eu não, eu dei pro... Oi? Como é? Não, esse não vai ser perano! Minha irmã Caralho, ele chegou assim e saiu indo pro lado Minha irmã! Não, esse não vai ser perano! Eu tava rezando, eu não consigo andar Eu vou ir pro mato junto contigo Não tá parecendo que eu tô dançando, tá parecendo outra coisa Olha isso, cara, eu sou Jesus Cristo Eu tô dançando em cima da água Olha que bonito, cara Que sendo emocionante Eu vou ir no seu quarto, gatinha Mas você tem problemas De eu curtir o Slipknot? Vou ir no quarto do Alexandre Ah, eles estavam aqui! Vocês estavam aqui sem mim Pô, esse cara tá me seguindo, mano É isso mesmo, vocês sabem que eu tô vendo vocês Ai, apareceu propaganda de novo Ela chegou em mim e disse chuta E voltou Vou me deixar na sua caminha E espero que quando eu acordar O Alexandre tenha saído E nos deixado a sós Usa camisinha Quer dizer, sim, mas não Bora fazer a 3 Bora fazer a 3 Que isso, mané? Oxi Caraca Por favor Nunca te pedi nada Só um pouco do teu carinho Gente, que safadeza, eu vou embora desse quarto Não, eu não sei o que ele tá fazendo Ele tá pensando muito, ele tá do meu lado A Stephanie tá dizendo vai pro lado Agora eles dois tão na cama e eu não Meu Deus! Isso! Ai, isso! Assim! Ah, não Ah, meu Deus Ah, não Não Oh, gostosa Que que tá acontecendo? Socorro, véi Mais que bunda Mais que bunda Oh, que gozosa Oh, que gozosa Eu vi uma vez que dá pra ser banido por sexo virtual Eu gosto de ver você É excitante Oh, que gozosa Ela saiu! É, mano E agora? Tô de boba duro Meu Deus Puta merda O que que tá acontecendo? Meu Deus, socorro Tô de boba duro Eu vou denunciar o Alexandre É isso Eu vou denunciar porque ele falou Ou gostosa Mais que bunda Oh, que gozosa E tô de boba duro Ah, não Não é, mano Acho que é o suficiente Acho que é o suficiente pra Conteúdo sexual Conteúdo sexual Realmente, já é o suficiente Da vida Sexo virtual Continuando o que aconteceu Eu estava tentando namorar o Alexandre Mas não consegui, vírgula Pois uma outra personagem chegou a ele primeiro Bom, foi aí que segui eles para o quarto de Alexandre Onde vi cenas que jamais esquecerei Minha irmã também estava lá, vírgula Mas vendo o Luciano rupo na porta e dormindo Nossa, não dá pra escrever mais Vitor Vou ter que, vou ter que resumir, desculpa Vou ter que tirar a parte do Luciano Vi eles transando com palavras enquanto eu via o Luciano Huck É isso aí Essa é a minha denúncia Lembre-se de reportar somente quando necessário Gerar alarmes falsos repetidos pode afetar negativamente a comunidade e pode resultar Cala a boca Você reportou um usuário por sexo virtual Os moderadores verificaram o caso e tomaram as medidas necessárias Pera, já? Tá achando que a polícia do rabo é fraca? É Aqui o rabo é forte, amigona Pera, será que eu não adicionei o Alexandre? Ou será que ele realmente foi deletado? Alexandre, quero ser seu amigo, meu Ai meu Deus Eu tô preocupado com o meu amigo Ai caraca Meu Deus Eu tenho que sair da internet Beijo, gente Até a próxima vez que eu não vou jogar esse jogo nunca mais Por favor Por favor Que foi isso? Vamos no canal da TV e pede Que vocês já conhecem Se pá, não Tchau Tchau Tá, gente, foi bom Gostei do vídeo Gostei do vídeo Gostei do vídeo Gostei do vídeo, mano Se eu tô falando isso Se você tá vendo no YouTube É porque Já está no YouTube Então, é isso Tchau